Saídas e chegadas no Paissandu, a gente precisa conversar sobre jogadores aí que estão saindo, inclusive tem jogador que já saiu do Paissandu, foi anunciado em outro clube e o Papão ainda nem sequer oficializou a saída do jogador. Mas enfim, vou te falar aqui nesse vídeo quem são os camaradas aí que já deixaram o Papão e também aqueles que estão assinando a sua renovação com o Paissandu. Tem jogador que já assinou a renovação, tem jogador que está negociando e tem jogador que saiu e está negociando o seu retorno. Quer saber mais? Fica aí comigo no canal, meu Paissandu, não sai daí. Então meu amigo torcedor e torcedora do Papão da Curuzu, o seguinte, bora falar aqui nesse vídeo sobre jogadores que estão de saída, a reformulação do elenco continua para a próxima temporada, pensando em 2024, começo do ano já tem o Parazão e ainda em dezembro começa a pré-temporada do Papão. Então por esse motivo os trabalhos aí de renovações, de desligamento de alguns atletas, até para enxugar a folha e cortar custos aí também, é interessante de se fazer. E por esse motivo o executivo de futebol, assim como a diretoria, já vem trabalhando justamente em cima disso. O Paissandu, por exemplo, acabou rescindindo, adiantou a rescisão de contrato do jogador Kevin, o lateral aí que para muitos deveria inclusive continuar no Paissandu. em comum acordo com o Retro, rescindiu o contrato do jogador, assim como também do Alencar, o volante, o volante Alencar fez algumas partidas aí pelo Paissandu, teve seu contrato também rescindido e o jogador retorna para o Retro, mesma equipe inclusive que o Kevin. Porém, esses dois jogadores aí, o Paissandu, de acordo com o que é levantado aí nos veículos de comunicação e das informações que eu tenho, o Papão tem interesse em fazer um novo contrato com esses jogadores e contar com eles aí na temporada de 2024, ainda pensando no início da temporada, campeonato paraense, contar com o Alencar e contar com o Kevin. Outro jogador que já deixou o Paissandu, mas esse não tem nenhuma possibilidade dele voltar para cá é justamente o Nenê Bonilha, o Nenê Bonilha é engraçado, porque ele saiu do Paissandu e não foi ainda oficial, porque o que a gente sabe é que ele foi anunciado como um reforço da portuguesa. Tá aqui a matéria para vocês, essa postagem aqui, na verdade, eu vi no Instagram, eu vi dar uma olhada agora aqui no GE e tá aqui. A portuguesa do Rio de Janeiro anunciou o Nenê Bonilha como seu novo reforço para a temporada 2024, já pensando no campeonato carioca, algo que eu achei aí, inclusive, muito interessante, né? Porque o clube ainda não dispensou o jogador de forma oficial, ainda não encerrou o seu vínculo com o jogador de forma oficial, mas essa informação aí vazou e aí o jogador foi anunciado na portuguesa, né? Enfim, tem mais outro jogador também que tá de saída do papão, mas antes, aproveitando que eu já tô aqui nessa tela, dá uma olhada na Poder Esporte aqui que você tem os jogos para você fazer os seus palpites, sem dúvida nenhuma, é a melhor bete, é a que eu confio, é a que eu jogo, inclusive, na segunda-feira, você tem, tô fazendo esse vídeo aqui no domingo, na segunda-feira, você tem jogo para fazer o seu palpite, Chapecoense e Tombense, pode ir na vitória da Chape dentro de casa, tá bom? E também na terça-feira a gente tem um bom jogo aqui, Bahia e Fluminense. Nesse jogo aqui, eu iria no mercado de gols, inclusive, já te mostro as odds aqui para esse jogo, você pode palpitar no mercado de gols, uma odd de 1.95 para 2.5 mais gols na partida, ou seja, 2x1, 2x2, 3x0, todos esses resultados aí já garante bater o bilhete aqui na vitória, aqui nesse palpite de mais de 2,5. Mas, se você preferir, quem sabe pode ir aqui na vitória do Fluminense pagando 5.77. Agora sim, presta atenção, porque esse jogo aqui é um jogo em que o Fluminense vai poupar alguns jogadores, por conta da decisão da Libertadores que vai ter no final de semana. Então, não sei se o Fluminense vai vir com todo o gás para vencer o Bahia, porém, a garotada que entrar aí no Fluminense, com certeza, vai dar o seu melhor, e aí é que pode vir a surpresa e o Fluminense sair com a vitória de lá da Bahia. Então, assim, eu iria no mercado de gols, mais de 2,5 é muito bom. Agora, eu não acho que o Bahia ganhe esse jogo. Então, se tu quiser ir em um ganhador, não vai no Bahia. Vai na vitória do Fluminense, que é mais certo, e a odd também está muito melhor. Lembrando que o link para fazer o teu cadastro na Poder Esporte está na descrição e também está no primeiro comentário fixado. Volta aqui para mim, e é o seguinte, tem mais outro jogador que está de saída do Paissandu e também ainda não foi confirmado de forma oficial. Mas, esse jogador já estaria também aí se despedindo do Papão e eu estou falando, dessa vez, do Dalberto. O Dalberto que chegou lá em 2022, foi um jogador que veio para ser bem utilizado ali naquela segunda fase da Série 6 de 2022, acabou se lesionando, não foi muito utilizado. Nessa temporada ficou se recuperando ainda, entrou em alguns jogos, chegou a fazer um ou outro jogo bem, mas não demonstrou, não correspondeu às expectativas nem dos treinadores e nem dos torcedores. Acredito também que também não correspondeu à expectativa da diretoria. Por esse motivo, está deixando aí o Papão. Agora, dos jogadores que estão negociando a sua renovação com o Paissandu, um deles é o Vanderson. O Hélio dos Anjos elogia bastante o jogador. O próprio jogador também já falou aí para os veículos de comunicação aqui da cidade que está negociando com o Paissandu a sua renovação. Se eu não me engano, ele é do Maranhão. Estava lá para o Maranhão esses dias, estava viajando por lá. Ainda não tenho uma informação concreta se ele fica ou não. Assim que eu tiver, eu trago para vocês. Mas a informação de que fica, esse é de certeza mesmo, é o Juninho. Juninho que meia, vocês sabem muito bem, jogador que se destacou pela Tuna. Inclusive, quem não lembra, né? O Juninho no final do jogo ali, a Tuna sendo eliminada e o Juninho dando entrevista dizendo que ia para o Paissandu. Esse aí foi épico e foi pulso, diga-se de passagem. O Juninho permanece no Paissandu, fez aí 20 jogos na temporada pelo Papão, onde 5 deles aí foi no campeonato paraense. Um deles foi na Copa do Brasil e os outros 14 jogos foi justamente atuando aí na Série C. O Juninho não teve nenhum gol, não teve nenhuma assistência, mas fez bons jogos e agradou a maioria da torcida bicolor. Principalmente porque o torcedor é carente de ver bons jogadores da terra e gostaria de ver a evolução desse jogador ainda aqui pelo Papão. Acredito que foi uma boa para o Paissandu renovar com o Juninho. É uma boa para o Juninho renovar com o Paissandu e a gente espera que ele consiga evoluir aí nas mãos sob o comando do professor Hélio dos Anjos. Estou gravando esse vídeo no domingo, segunda-feira. Tem o julgamento que vai decidir se o professor Hélio dos Anjos vai ser punido com mais de 1 a 6 jogos. Então isso também é uma coisa que está me preocupando bastante, porque o professor tem mais 8 jogos para cumprir. Se pegar mais 6 jogos, serão 14 jogos. Então são 14 jogos afastados ali da beira de campo do comando do Papão. Então assim, esse vídeo aqui é para a gente falar sobre as saídas e renovações, mas na segunda-feira a gente volta a falar a respeito desse julgamento e o resultado disso daí, porque o jurídico do Papão está tendo muito trabalho. Não tenha nenhuma dúvida a respeito disso. Curtiu aí os camaradas que estão deixando o Papão? Os camaradas que estão renovando o seu contrato? Coloca aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. E também comenta aí quem são os jogadores que tu acha que é fundamental o Paissandu renovar. E sobre o Alencar e o Kevin? Tu acha que o Paissandu precisa realmente negociar com o Retro? A permanência desses jogadores? O Paissandu tem o interesse de comprar aí os direitos de Kevin e de Alencar e fazer com que esses jogadores sejam do Papão em definitivo, assim como fez aí com o João Vieira, por exemplo. Então assim, pode ser uma boa, né? Eu vejo margem de evolução tanto para Kevin, quanto para João Vieira, quanto também para Juninho, quanto para Alencar. Então é interessante, principalmente tendo todo esse tempo de pré-temporada para o Paissandu e para o treinador ali dos anjos colocar, assim, de fato, o seu trabalho do zero, sem aquele sufoco todo, sem aquela corda no pescoço, precisando fazer resultado jogo após jogo. Vai ter um tempo para evoluir e para maturar melhor esses jogadores. concorda comigo, discorda, coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Marcelo Guedes aqui, mais um vídeo do canal Meu Paissandu. Deixa esse like, meu patrão, deixa esse like aí, se não, meu amigo, tu vai arranjar um namorado ou uma namorada rimista que vai te proibir dos jogos do Papão na Série B do ano que vem. Tamo junto, é nóis, valeu e fui.